Olá pessoal, aqui é o Ferres, tudo bom? A gente vai falar uma coisa hoje aqui no vlog que eu não abordei ainda e que eu acho muito importante na questão escolar. Eu acho que é um assunto que é muito difícil as pessoas comentarem assim na internet, ainda mais nesse tempo de fofoca que todo mundo só tá falando da vida do outro, né? Mas é um assunto que sempre me pegou na sala de aula e que sempre, acho que pegou vários alunos e vários de vocês que foram alunos e alguns de vocês que são professores também, são arte-educadores, que é como ensinar um aluno se você não tem a vivência pra mostrar aquilo que tá sendo ensinado e aquilo que tá sendo aprendido também. Como o aluno vai aprender se ele não tem essa vivência, né? Como eu tenho amizade com vários professores e professoras, a gente sempre comenta sobre isso, sobre a vivência desses alunos, né? Aí eu vou dar um exemplo de vivência, né? Uma professora de geografia tava me contando que ela deu aula pros alunos e ela tinha que falar dessa coisa de uma água do lago, dos rios, das ilhas, né? E ela passou uma prova pra um aluno e dentro dessa prova ela colocou o que é água cercada de terra por todos os lagos, né? Por todos os lados, né? E o aluno respondeu uma poça, uma poça d'água, né? E essa professora entendeu que a vivência dele era conhecer uma poça d'água na quebrada, não era conhecer uma ilha. Como ele respondeu uma ilha se ele não tem a vivência de responder uma ilha, tá ligado? Então, eu pensei em fazer esse vídeo justamente por causa disso. Como você vai ensinar história se o aluno não vai pros lugares, se o aluno não tem essa vivência, né? É muito mais complicado. Fica só na parte oral ali, desinteressante, o aluno acaba esquecendo depois. Eu tive um grande professor de história, o Valdir, o professor Valdir que ainda dá aula até hoje, certo? E esse professor, ele fez um concurso lá na escola, ele mesmo arrumou esse jeito de que o melhor aluno, né? O aluno que ele fosse mais dedicado, não que tivesse só resultados positivos nas provas, mas que fosse o aluno mais dedicado, ia pra uma aldeia indígena, ele ia conseguir um jeito de ir pra aldeia indígena, ia pra um passeio indígena, né? Eu, na época, eu tava na 5ª F, que é a pior sala que tinha na escola de Euclides da Cunha, e eu fui o escolhido porque eu prestava muita atenção na aula dele, eu gostava muito da aula dele, sempre fui muito fã de história, e aí fui conhecer os índios, entendeu? Eu fui lá, fui ver os índios, fui ver o que eles produziam, as cestas, tudo, e aquilo pra mim ficou uma magia, assim, que eu nunca esqueci. Então, tudo que é indígena, eu me interesso muito mais até hoje. Hoje eu tenho aqui um artefato indígena na minha casa, uma máscara indígena, porque quando eu vejo algo sobre os índios, eu me interesso, eu vou lá estudar, né? A filha do Mindlin, pra quem não sabe, é uma grande estudiosa do tema indígena, então ela me procurou, eu li os livros que ela escreveu sobre isso também, mas tudo por causa de quê? Por causa de um passeio que eu acabei indo, e outros alunos de outras séries também foram escolhidos, né? Então a gente foi em uma turma pequena, mas fomos conhecer esse pessoal, fomos conhecer as nossas origens, né? As nossas origens indígenas. Então, tudo, quando você tem a vivência, quando você tem um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu, o professor Pablo, que é professor e rapper também, e é um cara muito da hora e tal, já faz um tempo que eu não vejo ele, inclusive se ele tiver vendo esse vídeo aí, Pablo, eu tô com saudade de você, aparece aí, cara, pra nós comer aquele frango que a gente sempre comia, a gente sempre comia uns frangos fritos, certo? Então, é um cara também sensacional, que ele sempre dava aula de... A aula de que ele era perito mesmo, e sabe aquela tabela que tinha as composições químicas e tal? Ele achava um jeito de levar Cândida pra sala, ele achava jeito de levar as coisas, em vez de levar só os componentes, sabe assim? E é um tema chatíssimo esse tipo de aula na sala, né, mano? Vocês sabem quem passou por essa tabela aí sabe o que eu tô falando, né? Então, os professores inventando esse tipo de vivência, ele consegue atrair o aluno mais pra aquele assunto, sabe? Eu fiquei com vontade de falar isso no vídeo de hoje, principalmente porque a gente tá numa fase muito difícil de aprendizado também, o aluno tá muito sem foco, o aluno não entra na sala de aula, você tem que ficar pedindo pra te desligar o telefone, né? Na ONG aqui, no Interferência, a ONG que a gente comanda aqui, que é, puta, uma trabalheira danada ter um projeto social dentro da quebrada. A primeira regra que a gente teve que criar, né, mano, no começo do ano, foi deixar o celular dentro do escritório lá. Então, no nosso escritório, o aluno vai lá e põe o celular na caixinha. Abre a caixinha aqui, ó, põe o celular e deixa pra poder fazer as aulas, cara. Senão, não presta atenção. Você olha e o cara tá no joguinho. Os arte-educador também, tá ligado? A gente chega na sala de aula e os caras tá lá com o celular. Então, a gente pediu pra pôr na caixinha. É um grande desbarate, né? Um grande... Tira muita atenção o celular hoje em dia. Agora, a vivência, ela é importante pro aluno, né? Eu lembro na terceira série do primeiro grau que eu tava, no Euclidista da Cunha, a professora resolveu dar uma aula pra gente numa mata ali perto, num parque ali perto. E a gente saiu e ficou debaixo de uma árvore, né? Pra poder aprender sobre ciências, né? Não era geografia ainda, era ciência. Então, ela falou, ó, tá vendo aquilo ali, ó? Aquilo faz parte, o pólen, ele vai ser pego ali, ó, e vai ser transportado, e assim vai. Então, a gente teve uma aula sobre moléculas, sobre células, tudo debaixo de uma árvore, entendeu? Às vezes, eu sei que é difícil também, as escolas públicas aí, o pessoal sair, ter essa vivência fora, mas é importante, rapaz, é importante ir pra um museu, é importante ir pra um observatório, né? Eu fui pra um observatório na Alemanha, quando eu fui lá lançar meu livro, e foi uma experiência incrível, assim, olhar as estrelas, olhar tudo, entendeu? Então, eu fui pra um museu, que tinha um dinossauro lá, os ossos do dinossauro, então, já fiquei estudando sobre aquilo. Eu sei que a realidade das quebradas é foda também, eu faço parte dessa realidade, quando eu vou fazer palestra nas escolas e tudo, mas a gente tem que ter experiências dessas, tem que ter essas vivências, porque é que nem o menino falou, poça d'água. Ele falou poça d'água, porque ele nunca teve contato com a ilha, talvez ele nunca tenha contato com a ilha, mas ele pode ter um contato com o mar, entendeu? Então, eu tenho um amigo meu que teve contato com o mar depois de 20 anos de idade, né? Então, quantas experiências a gente deixa pra lá, no quesito aprendizado e tudo, que a gente não leva pra vida, porque fica ali só na lousa, né? A lousa é uma coisa chata, fica aqui, é só as matérias e tal, e como você vai aprender sobre a América do Norte, América do Sul, tudo isso, se você não tem, de fato, uma vivência histórica e nenhum apego àquele assunto também. Pensei em abordar um pouquinho sobre isso, me dizem o que vocês acham aí, comentem aí, por favor, deixem as suas observações, eu sempre aprendo muito com vocês também, beleza? Não esquece que a gente tem o link do Apoia-se aí, se você tá gostando do vlog, quer apoiar a editora, quer apoiar o vlog, e tudo que a gente faz aqui na Zona Sul de São Paulo, entra no Apoia-se, vê lá como que funciona, como que você pode apoiar também, porque às vezes você deixa de gastar aí numa quebrada, num bar, numa alguma coisa, pra poder apoiar um projeto legal, e esse projeto continuar existindo. Tá bom? Deixa seu comentário aí, deixa seu like, e vamos falar de coisa produtiva, porque de coisa zoada já tem muito. Tamo junto. É nóis.